A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, se inscreva no nosso YouTube, já temos mais de 400 mil inscrições e já temos mais de 50 milhões de visualizações. TBC debate um fenômeno no Brasil inteiro, pegando fogo mais uma vez, porque Lula tem obsessão em regular as mídias sociais, é o assunto da pergunta do dia e temos também outros destaques no programa de hoje. Regulamentação da inteligência artificial e das redes sociais deve ser discutida pelo governo Lula durante gestão do G20 este ano. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Ninguém está querendo combater fake news com esse projeto, que é calar aqueles que discordam da posição do ministro Alexandre de Moraes ou do governo Lula. E essa regulação seria uma solução urgente ou instrumento de perseguição política? Os detalhes na nossa pergunta do dia. Presidente Lula cobra dos ministros que nova política para a industrialização nacional seja colocada em prática. Nós tínhamos chegado à sexta economia, voltamos para a décima segunda, chegamos à nona agora, mas não porque a gente cresceu muito, porque os outros caíram. E ainda, o Ministério da Justiça torna pública a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o uso de câmeras corporais que gravem a operação de agentes de segurança pública. Comigo, dois gigantes debatedores, muitas vezes com situações antagônicas, se bem que um dos nossos convidados, ele muitas vezes tem uma opinião mais para a direita, às vezes mais para a esquerda, enfim, a gente não consegue decifrá-lo exatamente em um, dois, três programas. Ele é o Rabib Badião, cientista político, professor. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael. E para mim é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui no TBC Debate, colocando as nossas ideias para que você, pelo espectador, formule a sua, que é importante que nós vamos colocar e você depois toma suas conclusões. Isso é fundamental, o que eu sempre digo, brigam as ideias e não as pessoas, você ouve todos os lados para que você, em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Outro fenômeno das redes sociais, vereador, sempre muito bem votado, sargento Novandir, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Para mim é uma satisfação mais uma vez participar do TBC Debate e como o professor disse, disse muito bem que aqui, através do debate, cada um pode tirar suas conclusões e entender cada vez mais de política. Satisfação participar no debate, primeira vez, com o nosso Badião, cientista político e professor. Professor é uma classe que eu tenho lutado por ela diaturnamente, inclusive pelos professores da rede municipal de educação, auxiliares e administrativos temporários. Daqui a pouco eu vou perguntar para o cientista político, o Rabi Badião, e ele vai ter que fazer uma profecia, porque está muito longe, mas eu quero saber dele, por exemplo, quem vai ser o próximo presidente da república. Já dá para fazer uma análise corajosa ou ele vai dizer que é muito cedo? Saiu pesquisa também para a prefeitura de Goiânia, daqui a pouco a gente repercute, um equilíbrio muito grande, mas Gustavo Gaia, que é conservador, ele está na frente. Gustavo Gaia, que já esteve no programa várias vezes e Bruno Peixoto, que é presidente da Assembleia Legislativa, subindo muito, mas muito mesmo nas pesquisas. Olha só, o presidente Lula deve aproveitar a presidência do G20 este ano para levantar o debate mundial sobre a regulamentação da inteligência artificial e das redes sociais. Que assunto polêmico! É ele, a Pergunta do Dia. O Brasil pretende se apoiar na presidência do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana neste ano, para discutir a regulamentação da inteligência artificial e a responsabilidade das empresas com a desinformação online. Esses temas foram incluídos na agenda do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. A primeira reunião que vai tratar da discussão está marcada para o próximo dia 31 em formato virtual. O assunto ganhou forte apelo nos últimos anos devido ao receio da manipulação de informações e imagens por meio de inteligência artificial para a produção de notícias e vídeos enganosos. Ainda de acordo com o governo, a intenção não é discutir apenas a responsabilidade jurídica sobre as informações veiculadas e produzidas com inteligência artificial, mas também chamar a atenção para a responsabilidade social e com as chamadas deepfakes, resultado de manipular imagens de figuras públicas para promover falas forjadas, que podem afetar o usuário. Para especialistas, contudo, a expectativa de sucesso brasileiro no debate não é das melhores. Além de não ter muitos avanços internos sobre o tema, as diferentes opiniões e de interesse dos países podem dificultar um consenso, ou até mesmo a criação de diretrizes efetivas. Aqui no Brasil, o principal projeto em tramitação é o PL 2338 de 2023, apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer criar um marco legal para o setor. E que definitivamente, de fato, não há uma regulação devida e clara em relação a esse novo cenário, a esse novo mundo que nós vivemos. Então, é uma obrigação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, entregar a regulação normativa legal da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós parlamentares sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. Em paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral propôs uma série de regras para evitar que a inteligência artificial seja usada de forma abusiva nas eleições municipais deste ano. É impressionante o avanço da inteligência artificial, que pega a figura da pessoa, pega o padrão vocal, a pessoa troca essa parte e cria um discurso. Até você comprovar que não foi você, aí junta a inteligência artificial com as big techs. Nem a sua mãe vai acreditar que não foi você que falou. A estratégia em levar a discussão para o G20 também pode ter a intenção de encontrar respaldo em outras nações para defender a pauta internamente no Brasil, segundo especialistas. Mas, na visão da oposição, a defesa da regulamentação seria um tipo de censura direcionada a não proteger o cidadão, mas a calar adversários políticos, como ocorre na China e na Rússia. Destaque para o projeto de lei das fake news. É necessário que ela seja escrutinada, amadurecida, que ela seja debatida para que a sociedade entenda que é necessário, sim, que nós tenhamos o mínimo de regulação, mas sem estrangular o arbítrio e a liberdade de expressão. Ninguém está querendo combater fake news com esse projeto, que é calar aqueles que discordam da posição do ministro Alexandre de Moraes ou do governo Lula. Governistas defendem o projeto. Não se trata as medidas de calar a boca de ninguém. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, cidadão brasileiro, tenha a sua inscrição verdadeira ou falsa, que é muito comum e as big techs não fiscalizam isso. Gente que se esconde no anonimato, atrás de um apelido mentiroso, para agredir e fazer apologia à violência toda hora e todo dia. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Isso é elementar. Então, essas grandes empresas, elas prestam um serviço de natureza pública, assim como as concessionárias, emissoras de TV. Essas concessões, então elas têm que, sim, ser responsabilizadas. Por outro lado, como a maioria dessas grandes empresas de tecnologia não tem sede no Brasil, uma discussão no âmbito internacional pode impulsionar o avanço do debate. Os especialistas pontuam ainda que o fato dos países se reunirem para tratar o tema pode pressionar as empresas a pautarem diretrizes para uma autorregulamentação. E diante dessa discussão, fica a seguinte pergunta. Regulação das redes, solução urgente ou instrumento de perseguição política? Passa a pergunta para o cientista político, professor Rabib Badião. Qual a sua visão sobre essa história toda? Vi ali no meio da reportagem uma fala de Alexandre de Moraes opinando. Mas quem deve legislar, não seria o Congresso Nacional? O STF não teria que ficar distante desse debate também? O entendimento, Rafael, é muito simples. Lá atrás, em 1911, quando proclamaram a República no Brasil, pegaram aqui o general Rivadavia Corrêa, ministro da Educação, levaram para os Estados Unidos, fizeram a lavagem cerebral no velhinho e trouxeram ele de volta. Agora você vai transformar todos os brasileiros, cada um num soldado. Ou seja, tiraram da educação as ferramentas do pensamento humano. Então, quando você olha essa massa brasileira que não tem ferramenta para pensar e passa a pensar defecando na rede da internet, porque a internet virou um esgoto a céu aberto. Isso aí é muito ruim, porque as pessoas que manipulam essas informações não têm a capacidade de pensar. A educação brasileira não leva ao pensamento, mas leva só à lógica. Então, nesse sentido, nós estamos encontrando hoje uma massa de cabeças vazias só pensa em sexo, cerveja e feriado. Ninguém quer saber de pensar. E quando você pensa, você consegue avaliar o prejuízo que você provoca a outra pessoa. Então, por que os outros países não estão preocupados? Por que a Europa não está preocupada? Porque a educação europeia forma cidadãos. O Japão forma cidadãos. A China forma cidadãos. Eles têm lá filosofia e sociologia. No governo da Dilma, o Novo Andir, nós conseguimos, como professores, incluir sociologia e filosofia no segundo grau. Três anos só de escola. De repente, o meu primo entra, Michel Temer, e tira essa matéria como uma matéria obrigatória. Isso é muito ruim. Nós tiramos do cidadão brasileiro a capacidade de pensar. Daí ele fica defecando na rede social. Ele não tem como pensar. Ele é imbecil. E só sabe falar mal das pessoas. Só sabe procurar defeito nas pessoas. Só sabe prejudicar as pessoas. E a rede social, que poderia ser uma difusão de cultura, é hoje um esgoto a céu aberto. Lamentavelmente. Mas a solução é regular? Ah, no Brasil é. No Brasil tem que criar. Regular como? Qual que é a proposta do senhor? Eles vão tentar criminalizar os atos na rede de internet. Ao regular, eles vão tentar criar um arcabouço para que o próximo Código Civil, o Código Penal, venha achar crime nos atos que as pessoas praticam prejudicando o próximo. É possível isso. Sargento Novandir, qual a sua opinião? Rafael, isso é muito, mas muito bem claro para todas as pessoas que isso é uma forma de censurar. É a forma de censurar até uma perseguição política. Vocês sabem, todos nós sabemos que foram gastos bilhões no governo do PT antes do Bolsonaro ganhar a eleição para presidente. Foi bilhões investidos nas emissoras de televisão. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição e venceu, cortou. Tanto que cortou que dificilmente você via uma emissora de televisão elogiar e falar bem do Bolsonaro. Falava mal do Bolsonaro e falam até hoje 24 horas por dia. E hoje, com o Lula no governo, com certeza esses bilhões vão voltar a pagar emissoras de televisões para as propagandas. Então, ou seja, está tudo dominado. A imprensa vai divulgar o quê? O bom trabalho do Lula que não existe e vai praticar a condenação do Bolsonaro falando mal dele. Então, isso é uma perseguição política. Ninguém tem a dúvida disso. E a única maneira de nós, de direita, mostrar as verdades dos fatos, o que está acontecendo no nosso país, é através das redes sociais. A emissora de televisão não vai falar. Recebem bilhões de professores para se calar e divulgar notícias boas do nosso Brasil. Essa é a grande verdade. E a única maneira que temos de mostrar das verdades é nas redes sociais. É compartilhando o vídeo, é mostrando o déficit que o Brasil deixou em 2023, é mostrando a verdade dos fatos, é mostrando como que um senador vota numa eleição, numa votação no plenário, é como que o Supremo Tribunal Federal está trabalhando e posicionando. Agora há pouco eu estava falando ali com o professor Badião e falando com ele, quando foi, é muito tempo atrás, ninguém conhecia o ministro do STF. Hoje o ministro do STF tem um ministro que ele é mais famoso que o Gustavo Lima. Rapaz, isso é um absurdo. Hoje a invasão de poderes assusta todos nós, professor. E a única maneira que nós temos para mostrar as verdades dos fatos é através das redes sociais. Isso não deve ser censurado. A regulação, ela já existe, Rafael. Se eu divulgar uma notícia falsa no seu nome, no nome do professor, o professor pode abrir um processo contra mim. Assim como eu já abri contra algumas pessoas e algumas pessoas abriram contra mim. Hoje não existe liberdade de expressão no sentido de calúnia, de defamação, de fake news e de mentira. Você pode abrir um procedimento cível e criminal contra a pessoa que está mentindo. Então não tem que mexer em regulação das redes sociais de forma nenhuma. Um ponto que eu queria colocar que eu achei importante, né? Como que seria a vida hoje sem as redes sociais ou com essa censura, com essa limitação? Porque 20, 30 anos atrás, Batião, você sabe disso muito bem, era muito fácil controlar a informação. Você controlava, né? Se é que era possível, não quero entrar nesse mérito, mas você colocava verbo ali na Rede Globo, no Portal UOL, na Folha de São Paulo, no SBT, na Rede Record, em algumas emissoras de rádio e você tinha um controle absoluto. As redes sociais não vieram quebrar essa hegemonia, esse monopólio da informação? As redes sociais não são importantes? Claro que são. Elas deveriam ser bem usadas. É o que eu acabei de colocar para o nosso espectador. O que está faltando para o povo brasileiro é um pouco mais de ciência do pensamento. Olha, hoje você chega nas escolas, o que está pegando hoje? Escola militar. Está pegando escola militar, porque a sociedade virou tudo que é uma sociedade de soldados. E nós perdemos a capacidade de pensar, de estartar um pensamento, você passa a cumprir as regras sociais, as regras do momento. Se a moda hoje é falar mal de determinada pessoa, todo mundo passa a falar mal dele nas redes sociais. Se alguém, um desses influenciadores, determina falar mal de alguém, você pode reparar, é uma corrente de gente falando mal daquela pessoa. Então, é ruim porque eles não conseguem formular um pensamento, formular uma crítica, formular um convencimento e daí falta para a nossa criança, falta para o nosso jovem, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de religião, um pouco de prendas do lar, responsabilidade social e o coletivo, que é cultivado em todos os países do mundo, com exceção do Brasil. O senhor não é contra as redes sociais, o senhor é contra a falta de educação do povo. A falta de educação, claro. Essa aí eu também sou, contra a falta de educação, contra fake news, contra mentira, mas como eu disse, as pessoas já podem responder por isso. Rafael, trazendo aqui para o estado de Goiás, eu assisto muito a TBC e quando eu vou assistir outros canais de televisão, eu tenho que ficar com o controle na mão, porque a gente fica revoltado com alguns tipos de situações. Por exemplo, tem uma emissora de televisão aqui em Goiás que ela só fala mal de Aparecida. Parece que Goiânia não tem problema não. Goiânia está tudo certo. Goiânia, as obras estão a todo vapor, as unidades de saúde estão funcionando, mas não fala nada de Goiânia, só fala de Aparecida. Aí você vai em outra emissora, fala mal de Goiânia e não fala mal das cidades metropolitanas. Então, professor, nós temos que entender e vocês, telespectador, tem que entender que infelizmente a maioria das emissoras de televisão são compradas. Eles recebem um valor para trazer uma notícia falando bem do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, nós temos que ter cautela com isso. E a verdade dos fatos mesmo, muitas das vezes, é através das redes sociais. Tem coisas que acontecem que a emissora de televisão não divulga mais. a maior emissora de televisão do nosso país. Eu conversei com algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, eu também não tenho muito, mas eu procuro observar e acompanhar e adquirir cada vez mais conhecimento. Aquelas pessoas que assistem a Rede Globo, meu Deus do céu, é assustador. Você conversa com uma pessoa, a pessoa não sabe nada que está dizendo. E eu tenho o entendimento da seguinte forma, muitas pessoas de esquerda, muitas, mas muitas mesmo, são pessoas de bem. pessoas trabalhadoras, mas infelizmente, são mal informadas. Justamente por isso, porque a TV que tem a maior audiência no nosso país, ela assiste ela 24 horas por dia. É lamentável. Eu queria aproveitar que o sargento do Mantir falou que você pode se defender das pessoas que produzem alguma coisa que macula a sua imagem, sua dignidade, sua honra. você tem que ir a um cartório e fazer uma ata notorial. Leva o celular, vai até o cartório e diga para o notário que você quer fazer uma ata notorial. Essa ata notorial vai registrar no papel o que está na rede social e você vai poder, a partir dali, procurar um advogado. Esse advogado vai formular uma petição chamando o agressor, o criminoso, as raias da justiça. Então, é uma ata notorial que você tem produzido, vários cartórios de Goiânia e de registro estão prontos para te receber e você pode se defender daquilo que o sargento do Mantir colocou muito bem. As agressões nas redes sociais têm resposta criminal. Rafael, já existe uma legislação. Existe. Já existe um caminho. Já existe esse caminho, Rafael, e é importante dizer também que às vezes me deixa decepcionado, revoltado, porque as redes sociais hoje, quem tem uma página que tem muitos seguidores, prejudica também a nossa nação. Eu posso citar aqui aquela página Choquei, que é totalmente esquerda e totalmente do lado do Lula. Com certeza já recebe alguma coisa para fazer esse tipo de trabalho. Aconteceu um crime, uma fake news e uma mentira que levou uma jovem ao suicídio. Então, assim, é assustador. Quando você tem uma mídia aí com 30 milhões de seguidores, 20 milhões, já infelizmente está acontecendo isso. Tem o pessoal que coordena e comanda aquela página já recebe para divulgar um tipo de notícia. Isso é revoltante. Olha só, sem reajuste proposto para 2024, servidores do Executivo Federal seguem pressionando o governo por uma mudança de posição. Além de paralisações já iniciadas por algumas categorias e greves, incluindo o movimento grevista geral, estão no radar. A insatisfação também envolve a entrega de cargos de chefia e coordenação e até mesmo pedido de revisão do concurso nacional unificado. No fim de 2023, foi apresentada uma proposta que na prática congela os salários dos servidores federais neste ano e promete alterações apenas em 2025 e 2026. Para 2024, o governo se limitou a oferecer reajustes em auxílio. Isso se dá porque o governo federal nesse momento não pensar em reajustar o salário dos servidores. É o aumento dos gastos públicos? Vou começar essa rodada com o Sargento Novandir. Qual a sua visão? A minha visão é, mais uma vez, o estelionato eleitoral. À esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a todo tempo nos debates que nós temos que valorizar o servidor público, que nós temos que dar reajuste, que nós temos que realmente reconhecer o trabalho deles, porém, em 2024 já limitou o reajuste, não existe reajuste. Mais um estelionato eleitoral do Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como ele dizia também a todo tempo, nós temos que valorizar as nossas mulheres, as nossas mulheres têm que ocupar cargos de chefia, as nossas mulheres têm que ser ministra do STF. Nada aconteceu também, até hoje nada dessa forma. Nós temos que valorizar a classe LGBTQIA+, até hoje nada também. Ou seja, no meu entendimento, mais um estelionato eleitoral que eu já sabia que iria acontecer e não tinha 1% de dúvida disso. Professor Badião? O presidente da república, infelizmente, Rafael, ele governa com 19% do orçamento da nação. Ou seja, o presidente da república tem à sua disposição 600 bilhões de reais, enquanto que os banqueiros roubam 2,652 trilhões de juros de uma dívida que está prescrita desde 69. Estão metendo a mão no caixa do presidente levando o dinheiro e o presidente Lula está com 19% do orçamento para administrar um país do tamanho do Brasil. Isso é muito sério. Não tem dinheiro. Ele tem que abrir a boca contra os banqueiros. Ele está aí medroso. Lula, abre a boca. Mete o pé nesses banqueiros. Esse roubo do dinheiro brasileiro no tal do plano Brede que o Fernando Henrique Cardoso assinou lá atrás, isso é roubo. Declaradamente roubo. Aliás, vou dizer mais, telespectador, a emenda constitucional no 40, em 2003, aboliu o juro da Constituição. Na Constituição não tem previsão de juro mais. E você está pagando juros para a Enel ou para Aquarius, está pagando juros para a Saniago, está pagando juros para a Banco, está pagando juros para a Giotta, é tudo inconstitucional. Juro para a saúde da Constituição em 2003, para a Emenda Constitucional no 40. Ela revogou o artigo 92 da Constituição. Então, por que está cobrando juros? No mundo islâmico, lá no mundo muçulmano, os bancos não cobram juros, porque juros está na Constituição não está na Constituição deles, não está na Bíblia e não está no Alcorão, porque lá é usura, usura é crime. E aqui no Brasil, jura é festa. Vai de 90% a 450%. Isso é o fim do mundo. Nós temos que começar. A partir de agora, o presidente tinha que abrir a boca. Ele tinha que falar, olha, estão me roubando, eu estou perdendo tudo, olha aqui. Se você observar bem, aqui esse amarelinho, aqui é todo juros do orçamento da nação, olha lá. A amarelinho é todo juros. E você tem mais 20% de previdência. Olha, o Guedes não privatizou a previdência? Por que nós estamos pagando 20% da previdência? O dinheiro fica com os banqueiros e o governo paga os aposentados e pensionistas. Olha outro roubo. Sobra só 19% para o presidente Lula governar o país. Domandir, não tem dinheiro no governo. Eu lembro muito bem que em 1977 eu procurei um juiz federal para perguntar para ele o que eu me formei naquela época como advogado. O que eu poderia fazer ser delegado de polícia, ser promotor? Ele falou para mim, olha, meu salário está aqui. Ele ganhava exatamente uma pala comodoro. O que custaria hoje 250 mil? O juiz não ganha isso. O juiz está amarrado a um salário de 35 mil. Cadê o dinheiro do servidor público? Cadê o dinheiro do servidor público? Cadê o dinheiro do cidadão? Está tudo no bolso dos banqueiros. Eu acabei de provar, vocês viram, que eles levam só esse ano levar 2 trilhões, 652 bilhões de juros. E a Constituição já aboliu o juros desde 2003. O que nós estamos pagando? O PIX, que dizem que é do Michel Temer, do Bolsonaro, está contrariando os bancos, na sua opinião? Claro que não. O PIX foi feito, sabe para quê, meu telespectador? Para manter o dinheiro nos bancos. Se eu perguntar aqui, quem tem dinheiro no bolso, ninguém tem. Todo mundo paga com o PIX. Aí o dinheiro fica no banco. Se você... Mas não tem taxação. Não é para ter. Pelo menos por enquanto não tem. Espera que eu vou provar para você que eles vão ganhar dinheiro. O dinheiro fica no banco, dorme no banco, às 4 horas da tarde até 10 horas do outro dia, o Citibank, que é dono do Itaú, Bradesco, Santander e 30% do Banco Brasil, o Citibank americano que é dono. Ele pega o saldo de depósito à vista, aplica na Jeep Morgan de Hong Kong e ganha 30% a 40% ao dia de 33 trilhões de depósito à vista. do nosso. Ora, banco ganha lá, banco ganha aqui, banco ganha em qualquer lugar, só não ganha você, trabalhador. Seu salário não sobe, as coisas aumentam, está tudo mais caro e o banqueiro está levando caladinho dele. Ninguém tem coragem de enfrentar banqueiro. Ninguém tem. O senhor guarda dinheiro debaixo do colchão? Não guarda dinheiro. Não importa nenhuma. Minhas contas são do exterior, graças a Deus. E aqui eu vivo de esmola de minha esposa, como eu disse no programa passado. O meu irmão me ajuda, minha esposa me ajuda a pagar minhas continhas. Rafael, é muito bom debater com o debatedor, o professor Badião, que não é aquela esquerda blindada, que tudo está certo, que tudo está ok. Ele é monarquista. Eu fico feliz por isso, viu, professor? Porque hoje, no nosso Brasil, teve um vídeo da Jojo Toddynho, que ela divulgou, que viralizou. Ela entrou no supermercado e ela ficou espantada. Ela disse dessa forma, para mim, é fácil, que eu tenho um bom salário, mas eu imagino aquelas pessoas que ganham salário, um pacote de arroz, que eu estou ultrapassando 40 reais, enquanto você vê nas emissoras de televisão, algumas dizendo que está tudo certo, que está tudo melhorando, que o combustível está abaixando o valor. Essa promoção no combustível sempre aconteceu. Uma hora, o posto tem um combustível mais barato, outra hora, mais caro. Você não consegue saber, Rafael, se você sair na rua hoje e falar, eu vou procurar um posto na promoção, talvez eu consiga abastecer a 5 reais, ou talvez você vai abastecer a 6, quase 1 real de diferença por litro. Então, não tem nada reduzindo o preço e valor no nosso país. Infelizmente, professor, e outra coisa que tem que se observar, que os juros já são muito altos. o trabalhador tem uma carga tributária gigante. E o que é o desejo da esquerda e do PT e do presidente? Aumentar impostos. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, isso é um atraso e aumenta impostos, achando que vai aumentar a arrecadação, faz atrapalhar os grandes empresários, faz atrapalhar a sociedade. O dinheiro não gira. então é mais um prejuízo que o PT tem dado para a nossa sociedade. Vamos lá, vamos lá então que o senhor me deu o gancho. A cantora Jojo Todinho, o senhor conhece? Já vi isso na rede social. O senhor conhece Jojo Todinho? Conheço, já vi ela, viralizou nas redes sociais. Ela publicou nas redes sociais uma crítica aos altos preços dos alimentos. Daqui a pouco, quero ver se vocês sabem alguma música dela, viu? Eu não sei. Mas em seguida, ela foi atacada por uma série de críticas de apoiadores do governo Lula, segundo o portal B Notícias. Vamos acompanhar a declaração de Jojo Todinho. Pô, o quilo da batata, 11,98. Pô, isso não é normal. Não é. Falar as coisas tão caras, hein? E a tendência é só piorar. Ah, Jojo, tá reclamando, você tem como pagar. Eu tenho, mas quem é CLT? E aí, como é que faz? As coisas tão caras mesmo, gente. Eu vim do nada. Então, eu sei ir no mercado, eu sei distinguir. O que é normal, não é. Respeito muito, tô gostando muito das participações do Badião e eu quero fazer uma pergunta pra ele. As pessoas perderam um pouco a capacidade de raciocinar na sua visão e eu te explico o motivo da minha pergunta, do meu questionamento. A esquerda sempre fez a propaganda de que os preços iriam reduzir e muita gente acredita que os preços estão caindo por conta dessa propaganda, por conta desse discurso, mas as pessoas não conseguem verificar no supermercado que os preços estão aumentando. por exemplo, eu sou a pessoa lá em casa que vou ao supermercado e percebo que os alimentos estão aumentando, Badião. Acontece o seguinte, o Banco Central, que é o guardião dos faturamentos dos banqueiros, o Banco Central mente quando ele fala pra você que controla o juro, controla o juro, controla a inflação. Inflação, meu amigo, pergunta pra qualquer economista, inflação se controla através da produção. Você produz muita roupa, baixa o preço da roupa, você produz muito tomate, baixa o preço do tomate, você produz muita batata, baixa o preço do tomate. O problema é que eles aumentam o juro pra encher o rabo dos banqueiros, mas não pra baixar a inflação. A inflação precisa aumentar a produção. Como não tem dinheiro pra financiar a produção e precisaria de ter, o governo tinha que ter e não tem, porque ele perde o dinheiro tudo pros banqueiros, aí a camisa fica curta, fica bastante apertada pra que ele possa flexionar os braços e ajudar o trabalhador. O presidente não tem condição de ajudar o Banco Central, leva todo o dinheiro dele, consequentemente, o povo paga caro, porque está produzindo pouco. Se não fosse a China, com sua produção industrial, distribuindo no mundo, brinquedo, roupa, calçado, meu amigo, a inflação tinha chegado a 20% ao mês, porque o que baixa mesmo é a produção barata da China pro mundo inteiro. Baixa mesmo é a nossa importação de produtos baratos, porque a nossa indústria quebrou. Na pandemia, fechou tudo. Fechou a escola, fechou a indústria, fechou a empresa. A pandemia foi um desastre pro Brasil. E nós estamos tentando recuperar, mas sem dinheiro. Acabou o dinheiro. Não circula moeda. Professor, pode ficar à vontade. Professor, só uma parte da sua fala. É importante falar isso. A pandemia trouxe um transtorno mundial. Maiores potências do mundo quase faliram. E aí você vai lá e tira. Em um ano de pandemia, o governo federal fechou com um déficit de 106 bilhões, aproximadamente. E no governo de esquerda, sem pandemia, quase dobrou o déficit. Então aí, você que está nos assistindo, tirem suas conclusões e observem isso. Isso é muito importante dizer, viu, Rafael? Nós temos que entender. Em um ano de pandemia, como o professor muito bem disse, com muita propriedade, foi um ano difícil para o mundo. O Brasil fechou com um déficit de 106 bilhões, aproximadamente. E com o governo do Lula, agora em 2023, sem pandemia, sem nenhuma situação atípica, fechamos em quase 200 bilhões. Então é importante você entender isso aí, que nós iremos pagar o preço. Vamos lá, vamos falar de eleições. O segundo levantamento para as eleições 2024, feito pelo Instituto Goiás Pesquisas, a pedido do portal Mais Goiás, confirma a força do bolsonarismo em Goiânia. O deputado federal Gustavo Gair, do PL, aparece com 20,71% das intenções de voto. empate técnico com o senador Wanderlán Cardoso do PSD, que tem 20,34%. Os números referem-se à pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos aparecem ao entrevistado. Gair pontuou 18,64% no último levantamento, e agora aparece em primeiro, com empate técnico com o senador Wanderlán. A pesquisa reflete essa força, né, do bolsonarismo que a gente já disse. Bruno Peixoto aparece na terceira colocação, ele foi o que mais cresceu, e Adriana Acórce, do PT, está em quarto. Vou acionar o nosso cientista político, o Habib Badião. Qual a sua avaliação sobre essa pesquisa? Gustavo Gair tem a simpatia, a inteligência de um grande tribuno. Acredito que ele, como tribuno, tenha o seu lugar. Por outro lado, Bruno Peixoto também caminha bem, é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, também bastante inteligente, bastante operativo. E lá o Wanderlán Cardoso volta aparecendo na pesquisa. Wanderlán é um administrador, administrou bem o município do senador Caneiro, se tornou senador, tem aptidões. mas a simpatia da Adriana Acorce deve crescer, porque eu acredito no trabalho de Adriana Acorce, tenho por ela uma simpatia toda especial, acredito que esse número, esses números vão modificar no curso do tempo, porque o que eu espero dos quatro candidatos é um plano de governo, porque até agora o Lula apresentou um plano de governo. Bolsonaro ocupou quatro anos de governo, não apresentou o plano de governo. Dilma não apresentou o plano de governo. Ninguém apresenta o plano de governo e quer ganhar a eleição. Os quatro candidatos que façam a gentileza de apresentar o seu plano de governo, porque acreditar em promessas de político, a gente já está cansado. Eu espero que eles, os quatro, comecem a pensar a partir de hoje para não levar a chapuletada que apresentem o plano de governo, porque acreditar em salívio e conversa, eu estou cansado. Sargento Novantir, qual a sua avaliação sobre essa pesquisa? Rafael, primeiramente eu quero dizer que eu lamento muito quando eu vejo algumas pesquisas para prefeito da nossa capital e não ver o nome do atual prefeito Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz tem trabalhado muito, tem lutado muito, agora mesmo nós conseguimos recapiar algumas ruas lá do Jardim Guanabara, as máquinas estão trabalhando a todo vapor, mas infelizmente, no meu entendimento, ele fez algumas escolhas erradas, alguns erros que cometeu que está gerando esse resultado hoje, dizer que eu me sinto mal por isso, por ser vereador junto com ele. E não adianta achar que o prefeito está ruim, não está ruim para os vereadores, não, que está ruim para os vereadores também. Então eu lamento muito isso. Agora, no meu entendimento, o Gustavo Gaia vem muito, mas muito forte para prefeito por Goiânia. O Bruno Peixoto também vem com uma força muito grande por fazer um trabalho de excelência. Foi líder do governador Ronaldo Caiado na gestão passada, na Lego, fez um excelente trabalho. Hoje, presidente da Assembleia Legislativa também está trabalhando muito e mostrando o resultado para todos nós, cidadões goianos. Então é um cara que vem com muita força. Eu não acredito, infelizmente, no Vanderlan Cardoso. O Vanderlan Cardoso, no meu entendimento, toda vez que ele está com a eleição, ganha. o cavalo tarreado e ele dá o tapa na bunda do cavalo. Conforme que, no meu entendimento, ele deu o tapa na bunda do cavalo. Quando ele fez um discurso e disse que iria votar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para mim, ele já perdeu muito com isso. Gerou um desgaste muito grande para ele. E agora, por fim, ele votou para o Flávio Dino, para o STF. A direita bateu nele demais da conta. Então era um nome bom, era um nome bom. Eu trabalhei para ele em 2016 contra o Iris Resende. Eu fui contra o Iris, trabalhei para o Vanderlan. O Vanderlan bateu o Iris na região norte. Então o Vanderlan já teve várias oportunidades. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer isso. O cavalo tarreado, ele bate na bunda dele. E para mim, o divisor de água, quem será o prefeito de Goiânia, ou o Gustavo Gaia, ou o Bruno Peixoto, é quem o governador Ronaldo Caiada abraçar. Governador Ronaldo Caiada, hoje, em algumas pesquisas, ele tem 83% de aceitação. Nunca chegou uma eleição municipal e um governador estivesse tão bem contado pelo trabalho que ele faz. Então eu acho que quem o governador pegar na mão, apertar e falar ou um desses dois, eu acredito num desses dois nomes. Eu não acredito no Jandarro, eu não acredito em vir um prefeito para Goiânia de outra cidade, porque a sociedade está reclamando muito. E na Adriana? Quando dizem que ele está fora, o Rogério Cruz é do Rio de Janeiro, gerou um desgaste. A Adriana, eu acredito que candidato da esquerda para ganhar uma eleição a prefeito por Goiânia, eu acho praticamente impossível. Hoje, mais de 70% do povo goianiense são de direita. eu ando em todos os lugares, esses dias eu cheguei no clube Atlético Goiânia e tinha dois times para jogar e comecei a falar e falei mal da esquerda de maneira displicente. Pensei, nossa, vou ter problema aqui, o pessoal vai me criticar. Por unanimidade, os dois times, todo mundo concordou, todo mundo de direita. Então assim, a esquerda, eu acho que não emplaca. E se o Vanderland e a Adriana unir, para mim é mais uma vez que o Vanderland vai prejudicar a candidatura dele. a direita em Goiânia vai prevalecer nessa eleição. Essa é uma tendência na sua opinião? Eu acredito que a Adriana Costa deve crescer muito mais do que ela está presente. Essa pesquisa foi estimulada e pesquisa estimulada ela é meio contratada. Eu acredito que a Adriana Costa ainda ganha a simpatia do cidadão goianiense e nós vamos ter um embate muito bom porque ela deve crescer. Goiânia está precisando um pouco mais de amor e uma mulher na prefeitura ajudaria bastante. Tenho um carrinho muito especial para a Adriana Costa como tenho pelo Bruno como tenho pelo Gustavo Gaia e espero que esses candidatos mostrem para mim o seu plano de governo. Eu estou doido para ver um plano de governo porque olha o trânsito horrível de Goiânia olha o sistema coletivo de transporte horrível olha o IPTU muito caro você chega à prefeitura a prefeitura está realmente numa situação deficiente perante o cidadão goianiense falta eficiência no serviço tem 16 caminhões estragados lá no pátio lá da Comurg para coletar lixo mas o prefeito está dando dois milhões para o time de futebol com esses dois milhões conserta os caminhões manda recolher o lixo a cidade está de baixo um monte de lixo está muito sério qualquer telespectador pode entrar aqui no WhatsApp do programa TV Debate e você vai ver que nós estamos realmente para te ouvir porque realmente eu ando por aí estou vendo muito lixo e pouco recolhimento isso é muito sério Fabi Badião no começo do programa eu te fiz até uma provocação se o senhor falaria sobre a presidência da república que vai demorar ainda apenas 2026 mas o jornalismo proporciona esse exercício da gente avaliar o que vai acontecer no futuro o senhor me dizia nos bastidores que acredita que Ronaldo Caiado teria chance numa eleição presidencial Ronaldo Caiado está eleito presidente da república bobo de quem não entende de política não tem um candidato para bater porque ele está hoje nas redes sociais ele fala com a boca cheia aqui em Goiás quem manda é o governador bandido não manda aqui e nós estamos andando eu sei porque eu vim para Goiânia e queimei o pé no asfalto da 24 de outubro quando era criança eu ajudei botar os vitrais da matriz de Campinas porque eu fui coroí na matriz de Campinas ajudei a construir a matriz de Campinas eu conheci Goiânia e tem um carinho muito especial pelo Ronaldo Caiado ele sabe disso eu já manifestei para ele várias vezes eu nunca vi um governo com tanta austeridade com tanta dedicação com tanta vontade de realizar as coisas como tem sido o Ronaldo Caiado e está repetindo eu vou para os outros estados pessoal vocês estão bem lá em Goiânia aqui bandido não tem vez aqui quem tem vez é o cidadão de bem quem tem vez é nós Goianias nós também em Goiás e bandido agora vaza daqui se não vai para a cadeia e vai comer bem lá comer mal para aprender a respeitar o cidadão de bem gosto muito do Ronaldo Caiado eleição para presidente porque é dele normalmente agora o Bolsonaro namorando com ele os dois estão conversando muito e se o Bolsonaro ombrear com o Ronaldo Caiado ninguém tira essa eleição de Ronaldo Caiado Sargento Novanti a senhora acredita nessa possibilidade? Eu acredito e muito o governador Ronaldo Caiado provou no estado de Goiás que segurança pública politicamente traz um resultado de excelência hoje onde você anda no estado de Goiás a grande maioria da população goiana diz o seguinte o Ronaldo Caiado acabou com a bandidagem no estado de Goiás o Ronaldo Caiado disse no início do mandato dele ou o bandido muda de estado ou muda de profissão isso é uma pura verdade então nós temos um governador linha dura contra o bandido e o bandido tem que ser tratado dessa forma mesmo a pau e fogo quem tem que ser tratado bem é o pai de família é o cidadão de bem é o empresário é o comerciante esse sim tem que ter o nosso respeito mas aqui nós temos que fazer também uma observação professor e agradecer agradecer muito um trabalho conjunto trabalho conjunto quando o governador assumiu ele procurou quais eram os coronéis da polícia militar que realmente trabalhava e dedicava sua vida para combater a criminalidade aí o que ele fez ele nomeou o comandante geral da polícia militar um dos maiores acerto dele o coronel Renato Brum dos Santos que fez um trabalho de excelência o tempo passou ele entendeu a eficaz do nosso comandante geral falou você tem que ser secretário de segurança coronel Renato Brum dos Santos hoje secretário de segurança agora nós temos que avaliar um coronel que tenha um trabalho à altura do coronel Brum para assumir o comando geral da polícia militar do estado de Goiás coronel André que faz um trabalho de excelência aí nós vamos procurar outro coronel operacional linha dura que já trocou tiro com bandido que sai na rua e combate o bom combate coronel Câmara olha que maravilha quem vai ser o comandante do policiamento da capital coronel Granja então isso aí faz gerar esse resultado é um trabalho em conjunto mas tudo foi feito através do governador Ronaldo Caiado porque se ele pensasse politicamente quem vai ser o comandante geral da PM quem vai ser o diretor geral da polícia civil quem vai ser o diretor do sistema prisional não ele buscou quem tem competência e pensa da forma do governador então o resultado foi de excelência parabéns ao nosso governador parabéns a todos da força de segurança parabéns àquele aluno soldado eu tenho um aluno soldado que é aluno soldado e sobrinho meu que eu trato igual um filho está trabalhando no nono batalhão nono batalhão também faz um trabalho de excelência na região norte através do major Almeida reduzindo a criminalidade de outurnamento saiu pra rua o professor já deu um flagrante em um roubo em andamento prendeu em flagrante o criminoso mas por que que o aluno soldado vai pra rua e combate o bom combate e tem coragem porque ele tem respaldo ele tem respaldo do governador tem respaldo do secretário do comandante geral da polícia militar sabe o que já aconteceu no governo do Ronaldo Caiado Rafael o policial pega uma boa ocorrência o telefone toca o policial atende alô pois não é o soldado o aluno soldado ou sargento quem está falando é o governador Ronaldo Caiado parabéns pela ocorrência continue fazendo isso valorizando nossos profissionais então dessa forma Rafael nós temos ânimo nós temos coragem de bater na porta do criminoso nós podemos ir lá na porta do líder da facção criminosa e bater se formos receber da bala revidamos a injusta agressão e temos respaldo para isso então parabéns a todas as nossas forças de segurança em especial o nosso governador Ronaldo Caiado interessante que o que o Novandinho colocou é que nos governos anteriores quem escolhia esses comandantes era a política era o senador o deputado o deputado ele ia no governador para comandante do batalhão eu quero ciclano eu quero belta era político o negócio e o cara era um preguiçoso o puxa saco daquele político ele punha lá o governador falou aqui ninguém tasca ele fechou a questão e buscou os que mais trabalham o governador realmente a partir daí ele tomou as rédeas do governo e nós estamos precisando disso um presidente toma as rédeas uma vez eu conversei com o Sarney lá em São Luís Sarney como é que foi sua vida como presidente ele olhou para a minha cara e falou assim nem 25% das minhas ordens eram cumpridas 25% professor e é bom colocar também Rafael é bom colocar também a observação não só na segurança pública na educação nós ficamos durante um período em primeiro lugar no Brasil agora estamos em segundo eu acredito que nós vamos assumir a primeira posição na infraestrutura através do Pedro Salles que faz um trabalho de excelência também na saúde então assim o governador tem acertado diuturnamente mas é justamente pelo que o senhor acabou de dizer e eu disse também não é indicação política é competência para cuidar do povo goiano e dessa forma está dando certo olha só o presidente Lula defendeu ontem a retomada da industrialização nacional durante o lançamento da nova indústria Brasil sobre o país se tornar a nona economia do mundo Lula afirmou que não foi que a gente cresceu muito mas os outros caíram vamos acompanhar o que disse o presidente Lula nós tínhamos chegado a sexta economia voltamos para a décima segunda chegamos a nona agora mas não porque a gente cresceu muito que os outros caíram isso não é motivo de orgulho que cada ministro saia daqui com um livro desse embaixo do braço porque vocês vão ser cobrados o problema não começa aqui não termina aqui ele começa aqui nós temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui me parece que é para a gente chegar no final dos três anos a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar discutimos aprovamos e aconteceu o nosso problema era dinheiro se dinheiro não é problema então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade industrialização no Brasil é uma conversa para boi dormir vai sair do papel mesmo porque esse anúncio foi feito depois de uma crítica muito forte do Aldo Rebelo que é comunista na sua origem na sua essência dizendo que era um desastre o governo Lula nessa questão da industrialização será que esse plano é bom mesmo pelo que eu apurei pelo que eu li muitas vezes o governo vai injetar dinheiro em algumas empresas públicas como aconteceu no passado no caso da Oi e acabou não dando certo é um projeto bom ou um projeto ruim qual a sua visão a visão é simples não tem dinheiro para o empreendedor ele não há não tem dinheiro nós vamos levar em consideração o seguinte o Brasil vem desarticulando seu parque industrial desde 1951 para cá ele criou lá uma fábrica nacional de motores criou não sei o que criou não sei o que daqui a pouco tem que privatizar aquela empresa porque o índice de corrupção é muito grande hoje nós estamos com um problema sério com a Petrobras a Petrobras extrai 3 milhões de barris por dia vende e importa 1 milhão e 750 mil barris e cobra o gasolina mais caro do mundo cadê os 3 milhões que ela exportou por que não abate no preço do que comprou é mais um dos grandes problemas que nós temos para resolver porque o transporte o combustível a energia a matéria-prima tudo isso está injetado de impostos pesadíssimos e o coitado do empresário brasileiro trabalha com a matéria muito cara trabalha com sem o respaldo da indústria deveria ter como tem em outros países o mundo todo tem indústria o Brasil tem indústria desarticulada envelhecida então o Brasil precisaria de reviver isso mas para isso Rafael a educação brasileira tinha que mudar nós tínhamos que ter escolas técnicas o Lula no governo dos dois anos de governo dele inaugurou duzentos e poucas escolas técnicas no governo do Bolsonaro nenhuma escola técnica no governo Fernando de Ricardo nenhuma escola técnica Lula fundou 16 universidades no governo anterior esse ano até agora não fundou nenhuma o que nós precisamos ver é que se ele vai fazer aquilo que ele fez no anterior é preciso criar escolas técnicas para que a indústria se instale e tenha mão de obra especializada porque começar a pegar Matuto que nunca viu nada e tem que aprender fazendo o desastre é muito grande o Lula de hoje é diferente do passado por exemplo tem muita gente que diz o seguinte saudade da minha ex-namorada mas quando volta para ela percebeu que ela é totalmente diferente já mudou bastante isso acontece também com o Lula Rafael eu fico buscando entender quando eu escuto alguma pessoa dizer assim nossa na época do Lula era bom demais na época do Lula o pobre andava bem o pobre tinha muito benefício eu não lembro dessa época eu estou com 52 anos e não lembro porque quem ficou o maior tempo no governo desde quando eu tenho um maior entendimento e passei a ser maior de idade foi o governo do PT quem ficou o maior tempo foi o governo do PT e eu não lembro esse tempo fácil para mim eu fui carregador de caixa no Seasa fui picoleseiro passei necessidade na minha casa passei todas as dificuldades do mundo e a minha família toda quando apareceu o Lula disse assim nossa nós vamos votar no presidente do povo uma pessoa que veio de baixo que vai ajudar os mais necessitados que em verdade que mentira e minha família caiu nesse estelionato eleitoral naquela época hoje eu sei que para mim foi o pior presidente da história do Brasil e vai prejudicar muito mais ainda agora às vezes eu fico feliz professor quando eu concordo com o Lula o Lula numa fala dele disse algo que me contemplou pensei poxa mas como é gratificante porque eu não posso escondar de tudo que ele diz se não fica sendo uma oposição burra aí eu tive que concordar o que ele disse o Brasil é pobre porque sempre foi governado em pessoas que só pensam em si próprio é verdade o Lula mostrou esse em 2023 foi um ano que o presidente mais viajou gastou mais de um bilhão em viagem o pai do pobre o amor venceu o ódio oh meu Deus como alguém pode acreditar nisso gastou mais de um bilhão nas viagens dele e ele viajando desse tanto aí o discurso é o seguinte Rafael não ele viajou muito porque ele vai trazer muito benefícios para o Brasil e vai trazer muitos recursos o Bolsonaro viajou muito menos em 2022 e trouxe muito mais que o Lula que não para de viajar em 2023 Lula trabalha um pouquinho agora pelo Brasil para de viajar com essa comitiva aquela galera que enche avião às vezes tem que ir até dois que só um não cabe não vai custir tanto a vida não vamos pensar um pouquinho no povo brasileiro realmente o presidente Lula tem viajado eu trabalho pela Organização Mundial pela Paz sou membro diretor da OMPP da ONU e digo para você a imagem do Brasil cresce muito lá fora é muito importante que o presidente vá ô Vandir você não opera muito lá fora mas eu opero antigamente você não tinha moral nenhuma para conversar com um banqueiro lá fora hoje você chega e fala que é Brasil ele puxa a cadeira pede café para você porque o mundo está de olho no Brasil o Brasil tem a maior área agrária do mundo o Brasil tem a maior reserva de petróleo do mundo o Brasil tem a maior reserva de água potável do mundo o Brasil tem tudo o que ninguém tem está todo mundo de olho no Brasil e agora sim o presidente pode converter em créditos essas viagens dele trazendo de volta o Brasil para ser acreditado lá fora é muito importante para nós para que nós possamos na medida do possível romper com o Banco Central que segura todos os investimentos externos e o presidente tem que sentar com o Banco Central tem que acabar com essa autonomia do Banco Central tem que abrir essa porta para que os recursos do exterior venham para o Brasil venham investir no Brasil para que nós possamos ter desenvolvimento indústria sem dinheiro não existe indústria com tributo pesado não existe indústria com folha de pagamento pesado não existe só existe uma forma presidente desonerar a folha de pagamento desonerar que ele não quis desonerar ele não quis quem está mandando nele é o banqueiro parabéns eu gostei muito da sua fala parabéns é o banqueiro que manda no governo Lula é uma verdade o arcabouço do Haddad o que é? mais dinheiro no bolso do banqueiro parabéns professor eu acho engraçado que o Lula tem a canetinha na mão é o homem mais poderoso do Brasil até porque ocupa o Palácio do Planalto ele tem a cadeira por que ele não faz algo não bate a mão na mesa ele não pode bater a mão na mesa porque ele não tem poder Rafael não tem poder quem tem poder é o Congresso Nacional nós estamos com a Constituinte onde a responsabilidade é do presidente ele põe a cara na frente e o Congresso Nacional é que de fato governa ali sim estão as decisões que modificam a decisão olha lá ele não mandou lá desonerar a folha o Congresso vai devolver aquilo pra ele e quem manda é o Congresso mas ele tem maioria no Congresso não tem não isso é engano a maioria dos interesses deles Rafael o Congresso hoje depois de tantas barganhas e tantas negociatas o Lula aprova o que ele quiser o que ele quiser passar ali está dominado tanto que foi provado isso através do Flávio Dino tinha uma rejeição muito grande no começo foi só ir lá e articulou acertou está tudo certo e aprovou agora professor o recurso que o senhor falou que vai chegar no Brasil eu não gosto muito de ser pessimista não mas eu gosto de ser realista tem as pessoas que costumam dizer que talvez esse recurso ele está vindo de tartaruga e a tartaruga vai quebrar a perna e vai passar para a lesma nosso tatataraneto vai conhecer esse recurso porque não chega não infelizmente Sargento Novandir muito obrigado pela sua participação mais uma vez Rafael que te agradeço mais uma vez muito obrigado a todos os telespectadores do TBC Debate me acompanhe nas redes sociais Instagram Sargento Novandir estou na Câmara Municipal de Goiânia meu gabinete é o 08 à disposição de todos vocês muito obrigado uma satisfação debater com o Badião que é uma pessoa que não é blindada é de esquerda mas reconhece as falhas e os erros eu não sei o que o Badião é mas eu sei que eu gosto dele aqui Rabib Badião cientista político e professor agradeço a todos vocês eu não sei que o espectador teve paciência de nos ouvir aqui no TBC Debate as nossas ideias no final é a sua ideia que nós queremos ver crescer sem dúvida o Rabib Badião é meio que uma metamorfose ambulante toda hora ele dá uma opinião ele não tem aquela paixão política e para cada assunto ele tem uma opinião isso é muito legal e muito diferente dos dias de hoje muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima